E aí pessoal, tranquila? Quem fala é o Denso do canal, posa em vídeos e vamos para mais um vídeo de Grand Turismo 2 aqui na Trial Mountain, 30 voltas aí, mais uma corrida de endurance, a gente está nessa série de endurance aí do Grand Turismo Esse é o endurance mais curtinho que tem, é o que exige carros aí, pedem carro Nossa, eu estou zoado, é os que pedem os carros aí mais fracos, né? E assim, o que eu escolhi para tentar fazer essa endurance aí, para a gente trazer a vitória? Eu, entre os carros que eu pensei aqui, que eu tenho na garagem, sem ter que ficar comprando carro Eu até pensei no Integra, quer ver? Cadê? Integra! Onde você está, meu filho? Cadê? Ih, empresa... Ué, sumiu? Calma aí, calma aí, vamos achar o Integra Cadê? Cadê você, meu filho? Nismo, Mines... Ah, eu já devo ter passado por ele Ah, Mugen, Skyline... Ah, Mugen Integra Eu pensei nesse Integra, né? Ou então tem um outro Integra com o capô branco e tal Bom, dentre esses que eu pensei, beleza Podia até ser, o Integra é um bom carro para fazer essa corrida Mas eu acho que... Vamos fazer com um carro diferente aí, que a gente ganhou Que é o Stratos, né? Vamos dar só uma mexida nele Se não me engano é Lancia, né? Cadê? Lotus... Cadê? Cadê? Lancia? Acho que não é aqui, né? West... Aqui, aqui, achando Então, é... Opa Ó o jogo dando as bugadas aí Então, vamos dar a tunada nele Lembrando, não pode passar dos 295 cavalos A gente vai gastar aí O necessário, né? Não é... Não precisa ser Super Tuning, Advanced, nada Só aquela tunadinha básica E tirar ainda mais peso dele Porque ele já tem 900 quilos Tipo, ele já é um carro muito leve Então, a gente vai tirar ainda mais esse peso Para ele ficar mais competitivo ainda Cadê? Aqui, ele já ultrapassa 273 HPs A gente não vai gastar muito Por sinal, isso é bom Mas a gente já está com 2 milhões aí Quase 3 milhões de dinheirinhos aí Tem turbo nele? Ah, tem, ó Se fosse tentar alguma coisa Aí, já todos eles iam passar Eu prefiro ele aspirado Do que ele turbo, né? Tem como colocar um intercooler? Alguma coisa? Não Então, é... Eu prefiro ele aspirado Para ele ficar um pouco mais esperto aí Do que ficar esperando a turbina carregar Vamos colocar o pneu hard aí De corrida Para ele poder acabar a prova de boa Mais alguma coisa que eu tenho que colocar Aqui, a suspensãozinha De leve, né? O primeiro estágio esporte Aqui mesmo Só para ele ficar um pouquinho mais baixo Então, a gente vai lá Vamos reduzir o peso dele também Óbvio Deixar ele bem competitivo mesmo Isso Se vocês pararem para pensar Eu não estou gastando tanto Ó, poderia até colocar essa pintura aí De rali É... Gostei Da hora Mas, vamos com ele assim mesmo Então, a gente já mexeu Tudo que tinha que mexer Lembrando Se você está chegando nesse vídeo É... Agora Se você nunca viu o canal Por favor Deixa... Se inscreve aí no canal Dá aquela força para a gente E... Os Endurances Como funcionam aqui no canal? Ah... Eu faço... Eu falo aí Nas duas primeiras voltas Sobre a pista Sobre o que eu estou achando do carro Ah... Depois eu acelero o vídeo Até a primeira parada Depois da primeira parada Aí eu volto Nas duas últimas voltas Beleza? Então, a gente começa aqui Nosso Endurance Tem uma BMW Já do nosso lado Um Alpha Cuidado com essa zebra aqui Ó Porque ela... Ó como ela faz rodar Ah... Cuidado... É... Além da zebra Toma cuidado com o quê? Ah, tem um Golfão aqui Um Elise E um Alteza E um Alteza Ali na frente Caiu ali o FPS Volta lá para buscar Deu um Megane aqui na frente Se não me engano Oi Eita, carro esquisito Ai, ai, ai Pô, tem um bug ferrado aqui Desse pneu varando a lataria aqui Bom, beleza Estamos em segundo lugar Pressionando aqui o primeiro Tá sobrando carro para a gente Esse é o primeiro comentário que eu tenho E é um carro que pelo visto roda fácil Eu escolhi ele por ser MR, né E por ser bem leve Então talvez ele não traga muito gasto de pneu E ele é bem aerodinâmico, né Gostei Vamos ver como isso se comporta É a primeira vez que eu vi o Stratos nesse jogo Acho que nem das outras vezes que eu joguei Gran Turismo Eu tinha pegado um Eu nem usava esse carro na época Eu normalmente usava o Golf para fazer essa corrida Ou o New Beetle Mas vamos usar o que está na garagem, né Vamos ser mais Sustentável aqui Então ele está completando a primeira volta Circuitão clássico do Gran Turismo Esse aqui Miliano já O traçado a gente já conhece O carro sai de traseira É o comentário que eu tenho para fazer por enquanto Vocês podem usar esse Robraise aqui, né Que é passar naquela parte ali da grama Ui Bom, vocês viram que eu já rodei, né Bom, o carro é bem baixo Não pode passar em cima da zebra Já percebi isso Roda fácil pra caramba Eu já falei, né Então vai ser Vai ser interessante Aí, ó Essas elevações aí ele sente, hein Sente, sente muito E dá umas rabiadas aí que Tá louco Então é o seguinte A pista, como eu disse, é um clássico São 30 voltas São 30 voltas É o mais curto aí dos Endurenses Na teoria é um dos mais fáceis também Né Por usar carro aí de baixa potência Na verdade seria um Endurenses É... De entrada, né Tipo O primeiro que você deveria fazer no jogo Mas como a gente tá fazendo Na ordem as corridas, né Então Então A gente já fez os outros antes, né Então é isso que eu tenho pra falar por enquanto Nessa segunda volta Não tenho muito o que colocar O que adicionar Eu vou acelerar o vídeo Assim que eu completar A... Assim que eu chegar na... Passar a linha de chegada ali Eu já vou acelerar o vídeo Até a primeira parada aí Nos boxes, né Depois, já sabem Eu volto nas duas últimas voltas aí O tempo que a gente fez aí Primeiramente é o de 1.50 Vamos ver se a gente baixa isso Pra... Pra algum tempo de 1.45 Ou menos, né Vamos tentar Tomar cuidado nessa curva aqui Porque na outra a gente rodou O barulho desse carro é interessante Não é dos mais bonitos Mas é interessante Beleza, pessoal Então eu vou acelerar o vídeo A partir de agora E... E volto na primeira... No primeiro pit stop Com alguma coisa... Tipo... Alguma coisa relevante Que eu tenha pra falar Beleza? É... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, voltei, né? Já fizemos aí 16... Opa, vamos entrar nos blocos. 16 minutos... Opa! Já fizemos aí 16 minutos de corrida, 10 voltas, nosso pneu tá no amarelo. O segundo colocado tá vindo aí, mas... Talvez ele não nos ultrapasse, mas ele vai ficar perto, né? Depois dessa parada. É a primeira parada. O que eu tenho pra falar depois de 16 minutos de corrida? Quase 17. O carro... Esse carro se assemelha muito a um kart, sabe? É... A grosso modo, né? Ele é muito baixo. Eu não sei... É... Se eu... Foi porque eu mexi na suspensão, o que deixou ele mais baixo ainda. E essa pista tem algumas ondulações. É... Por exemplo, tem nessa curva, né? Tem uma. Quer ver? No final dela, nesse decidão aqui, ó. Ó, pulou, ó. E pra perder o controle nessa decidinha aqui, é um, dois. Ahn... Tem algum outro... Tem alguns outros pontos aí de ondulação. E pontos que a zebra é muito alta, muito alta mesmo. Então você sobe com ele na zebra, ele perde o controle. Em compensação, no asfalto plano, sem ondulação, ele gruda muito no chão. Muito mesmo. Então... É um bom carro difícil. Você se acostuma, né? Com a condução dele. Chatinho meio dirigir, porque ele tem essa... Essas dificuldades aí. Mas tirando isso, dá pra fazer tranquilo aí o... O Endurance. A pista, não... Nem tem muito o que falar, né? Como eu disse, é um clássico do Grand. E... E ficar esperto, meu. Porque qualquer coisa ele roda. Nessas ondulações aí, ele roda muito. E naquela curva, quer ver? Nessa curva aqui. Olha a altura dessa zebra, né? Nessa curva aqui. E naquela outra, que é agora aqui na frente. É melhor você roubar, pra não rodar. E mesmo assim, você tem chances de rodar o carro. Do que você tentar fazer ela na legalidade e... E, tipo, você acabar rodando, tá ligado? Porque a curva é muito difícil. Então, tem esse outro pulinho aqui, né? Tem algumas ondulações, né? Olha lá, ó. Olha como ele balança. Então, tem algumas ondulações que dá uma complicada. Mas, é um carro suficientemente bom aí, pra ganhar. Olha. Ó, ó, ó. Para. Suficientemente bom aí, pra ganhar. E... E é isso que eu tenho pra falar por enquanto. Eu volto nas duas voltas finais aí. Né? Pertinho do final, já eu volto. Com o final da corrida. E o carro que a gente vai ganhar. Que eu espero que seja um carro da hora. Beleza? Então, já, já eu volto. Bom, galerinha. Passou-se aí 46 minutos. Quase 47 de corrida. Vamos entrar aqui nos box. Só pra fazer a última troca de pneu aí. Pra gente fazer as últimas voltas com o pneu... Né? Bacana. Vamos lá. Parando aqui. E a gente liderou com tranquilidade aí a corrida. Não cheguei a passar o... Não cheguei a dar uma volta no segundo colocado. Que nem nas outras. Mas, foi o suficiente pra gente liderar tranquilo. A melhor volta aí, vocês podem ver que foi... De 1,34, 8,28. Foi bem melhor do que o 1,50 que eu comecei. Ou seja, tirei bastante tempo, né? Peguei algumas manhas aí do carro. Mas, algumas rodadas foram inevitáveis aí. Então, vamos completar essa última... A penúltima volta aqui. Foi interessante fazer esse daqui mais curto, né? Melhor do que ficar aquelas duas horas correndo direto. O que mais que eu tenho pra falar? Nessa curva que vem aí agora, na frente... Eu descobri que o melhor jeito de fazer ela... O melhor Robreise pra fazer ela... Depois que o cara do som passar aí na rua... É vindo aqui pela parede, ó. Você dá aquela... Escorada bonita. E consegui fazer esse S aqui. Eu tava conseguindo fazer ele sem errar, né? Eu acho que só porque eu comecei a gravar, eu comecei a errar. Muito bem. Então... Comecei... Tô fazendo esse S sem errar. Tava, pelo menos. Como eu disse, peguei algumas manhas do carro. O tempo que eu virei aí por volta... Tá naquela média de 1.36 ali que vocês estão vendo. 1.42 que eu parei, né? Que eu rodei, se não me engano. Mas a média foi de 1.36, 1.37... Conforme o pneu vai amarelando, você começa a ganhar 1 segundo aí por volta. Estamos na última volta. E vamos saber que carro que a gente vai ganhar. Tô... Tô sempre ansioso pra saber que carro que a gente ganha. Apesar que os prêmios aí que tem... Quem tem ganho não tem sido muito bom, né? Mas... Vamos ver o que que a gente vai ganhar nessa corrida. Não deve ser nenhum carrão, porque... Porque ela é uma corrida de classe B. E é um Endurance o mais curto possível, né? Então... Realmente não promete muito. Se eu não me engano, talvez seja um Supra especial. É... Que é o Denso, se eu não me engano. Que é laranja e branco. Que é um carro bonito pra caramba. E é um baita carro bom, tá ligado? Bom mesmo. Então... Não sei. Se for o Denso, tá bom. É um baita carro. Vamos ver quem a gente vai ganhar. Então, perto aqui do final. O Stratos é uma boa opção de carro pra fazer. Não é a melhor opção, com certeza. Mas é uma boa opção. Eu vi bastante BMW competindo nessa... Nessa corrida. Bastante, não. Acho que tem duas, né? Eu acho que uma BMW seria um carro melhor. Ou então um Golf mesmo, que nem eu fazia na época. Era um bom carro também. New Beetle também. Vamos lá. Último corte de caminho aqui. Sem rodar. Opa. Batemos aqui na parede. Beleza. Completamos as 30 voltas... Na Trial Mountain. Ó. Vocês podem ver que eu não consegui dar a volta no segundo colocado. Que é a Elise. Que é uma ótima opção também. Pra vir... É... Pra fazer uma corrida dessa. Bom. Terminamos aí em 50 minutos. Até que foi bem... Foi rapidinho isso daqui, né? 150 mil aí pra nossa continha. O Quintero aí, 3 milhões. Isso é bom. E vamos ver que carro que a gente ganhou. Vamos lá. Vamos lá na garagem. Vamos ver qual vai ser o carro... Aí, foi o que eu falei. Era o... Na minha memória, era o Denso. Boa. Puta carro bom. É... Eu acho que ele não é no mesmo... Não chega a ser no mesmo nível do... Do Skyline que a gente usou. Que é o... Quer ver? Desse... Que é o Arta aqui, né? E tem o outro também. Que é mesmo... Que é bem parecido com ele. Não sei se... Eu não acho que seja no mesmo nível. Ele é um pouquinho mais baixo. É o HP. Mas é um bom carro também. Eu... Na época que jogava Gran Turismo... Ganhei muita corrida com esse carro. Então... Motor em 6 e linha aí. Quase 700 HP. É um bom carro. Gostei. Gostei do prêmio. Prêmio bacana. Beleza? Então, se você gostou do vídeo... Por favor, se inscreve no canal. Dá aquela força. E não perca os outros vídeos aí... De Gran Turismo 2. Beleza? Um abraço para quem viu o vídeo até aqui. Tamo junto e falou!